Música O rodeio crioulo interestadual de Jaguaruna e a feira da agricultura familiar e do artesanato receberam destaque na sessão ordinária desta quinta-feira em plenário. O pedido para divulgação do evento foi do deputado Volney Weber. O rodeio e a feira serão realizados entre os dias 20 e 24 de abril. A partir desta edição, o evento será chamado de Rodeio da Jagua. E segundo os organizadores, porque é voltado à sociedade de Jaguaruna, valorizando sempre a família e os costumes de sua gente. O rodeio e a feira voltam a acontecer depois do período de pandemia. É uma comemoração ao retorno das atividades. Estamos preparando um rodeio com muito carinho e com muita alegria, porque já estamos acreditando que superamos esse momento difícil de pandemia, que não foi difícil só para nós, foi difícil para toda a sociedade brasileira e catarinense e para todas as entidades. Então, justamente por isso, é que estamos caprichando ainda mais, com todo o cuidado, nas atrações e em todos os detalhes, para receber o público no nosso rodeio de Jaguaruna, no rodeio do CTG Estância do Retiro. Várias atrações estão programadas nos cinco dias de rodeio. O evento é recordista no sul do Brasil no número de equipes de laçadores. O CTG Estância do Retiro foi fundado em 1984. Lá se vão 38 anos de existência, com papel fundamental para a sociedade. Eu gostaria de estender o convite a todos que estamos acompanhando e dizer que nós buscamos trazer para o nosso evento as melhores atrações do nosso segmento. Então, conjuntos, shows, bailes, atrações, além das modalidades campeiras, de neteada, tiro de laço. E, juntamente com o rodeio, acontece também a edição da Feira Agropecuária, da Agricultura Familiar e do Artesanato, que vem a fortalecer e valorizar o nosso produtor rural, lá do nosso município e toda a região. E aí Obrigado.